Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecno Vida. Aqui à minha direita, a JBL Flip 6. Caixinha que já não é novidade para ninguém. Se somarmos desde a primeira geração deste equipamento, a JBL já comercializa este dispositivo em todo o mundo há praticamente 10 anos. Por mais que você não goste ou odeie a empresa norte-americana, não tem como dizermos aqui de que este é um produto que não deu certo. Por outro lado, à minha esquerda, temos aqui a Huawei SoundJoy, que como já descrito em outros vídeos aqui mesmo no canal, chega para disputar mercado de igual para igual com a Flip 6. Como de costume, a intenção por aqui não é de forma alguma em ser um fanboy ou hater de nenhuma dessas duas marcas, e sim estarmos comparando aos seus principais aspectos, seja de qualidade de construção, de áudio, autonomia, enfim. Novamente o Sol, Aldece Assis, se esse tipo de conteúdo é relevante para você, ajeite-se aí e vamos nessa! Ok, pessoal, e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecnovida. Este é um canal totalmente independente e dedicado a levar até vocês conteúdo do gênero audiovisual. Caso seja a sua primeira vez por aqui, fica sempre aquele convite mais que especial a estar participando não só aqui do canal, como também em seguir aí a nossa página do Instagram. Afinal de contas, é através dessas duas plataformas que sempre compartilhamos bastante ideia sobre basicamente tudo o que rola por aqui, e até mesmo por lá você consegue saber em primeira mão quais serão os próximos vídeos que serão apresentados aqui no canal, algumas promoções, rifas que têm se desenvolvido por aí, enfim. Dito tudo isso, a partir de agora eu convido a vocês a estar passando uma manhã aqui comigo, neste fantástico ambiente aberto, que é, afinal de contas, uma das maiores propostas, seja da Flip 6 ou mesmo aqui da Huawei SoundJoy. Faremos alguns testes, tanto de sonorização, como de costume, é claro, não deixarei de estar postando também uma breve amostra comparativa entre o áudio destes dois equipamentos. Sem perder mais tempo então, bora lá, eu começo falando a respeito dos principais aspectos de construção, tanto da SoundJoy, como também da JBL Flip 6. Legal, e quando comparamos as principais características de construção dessas duas caixas, notamos que a Huawei seguiu aqui a receita que tem dado certo pelos últimos anos, aí pela empresa norte-americana. Notamos aqui a mesma construção cilíndrica, mesmo material de revestimento basicamente, aquele que tenho sempre elogiado aqui no canal, que dificilmente vai arranhar ou trazer qualquer tipo de problema neste sentido. Ainda assim, não é preciso ser muito minucioso para percebermos que o modelo da Huawei é consideravelmente maior que a caixa da JBL, consequência óbvia das escolhas feitas aqui pelo projeto da Huawei, que foi a de entregar drives ligeiramente maiores do que aqueles entregues pela Flip, bateria consideravelmente maior também. Dessa forma, até mesmo o peso dessas duas caixas é maior por parte da Huawei do que pela JBL. E a partir daí, notamos consideráveis diferenças no que toca aos design e até mesmo de funcionalidade entre esses dois dispositivos. Os botões de controle bem mais visíveis aos olhos por parte da Huawei, logo da JBL em negrito, enquanto a logo da Huawei bem mais discreta, uma suposta parceria com a empresa Devialet toma conta aqui dos radiadores passivos da SoundJoy, enquanto a JBL continua mantendo a sua tradicional logo de exclamação aqui em seus radiadores passivos. Além de tudo isso, a Huawei apresenta ainda algumas features, como a conexão através do NFC, microfone integrado, para que você possa estar atendendo os seus contatinhos em público, enquanto a JBL abre mão de tudo isso para entregar aquela experiência bem mais simplificada. Temos aqui praticamente a mesma conexão de Bluetooth, que deverá ser, no final das contas, a conexão mais utilizada, seja com a caixa da JBL ou com a SoundJoy. Por fim, vale mencionar ainda que ambos os dispositivos podem se conectar com outras caixas, obviamente, de suas respectivas empresas, através de conexões via TWS. A Huawei SoundJoy está ainda longe de ser uma caixa competitiva, por exemplo, com a charge da JBL, Então, temos aqui ainda motivos para estarmos relacionando esses dois dispositivos como sendo concorrentes direto. Legal, e é exatamente aqui onde chegamos, naquele que para mim vem a ser a segunda feature mais importante quando analisamos caixas com essa proposta de portabilidade. No final das contas, pagar algo entre R$ 800 a R$ 900, seja na pequenina Flip 6 ou na SoundJoy, não é uma missão fácil para a grande maioria das pessoas, então, ter a capacidade de te acompanhar pelos rolês da vida é o que diferencia essas pequeninas caixas da grande maioria, seja dos microsystems ou caixas de sons tradicionais. E neste aspecto, indiscutivelmente, a SoundJoy dá um salto muito à frente da Flip 6, pois nas minhas experiências com esses dispositivos, temos uma autonomia algo entre 5 a 6 horas, caso você esteja desfrutando de um volume ali na casa dos 50, 60 ou até mesmo 70%. E se você usar destes mesmos parâmetros com a caixa da Huawei, você passará facilmente das 12, 13 horas sem ter que reabastecer este dispositivo. Ainda assim, vale aqui mencionar que tanto com o modelo da JBL, quanto com a caixa da Huawei, você poderá fazer uso de power banks para estar ampliando ainda mais esta questão da portabilidade, afinal, como já dito, as duas apresentam conexão do tipo USB-C, o que tornará bem simples esse processo de mantê-las funcionando por mais tempo longe das tomadas. Qualidade de áudio E aqui sim, chegamos naquele ponto que abre mais espaços para discussões. Inegavelmente, notamos que a Huawei novamente segue aquilo que tem dado certo por parte da JBL, entregando uma assinatura de áudio bem puxada para as frequências graves, ainda assim, pelo menos na minha opinião, a Huawei novamente tenta nos entregar um pouco mais de volume de sonorização, frequências um pouquinho mais puxadas para o grave do que a caixa da JBL, o que não quer dizer necessariamente de que o áudio dessa caixa seja melhor do que aquele entregue pela Flip 6. Se tem algo que a gente aprende com o passar do tempo comparando dispositivo de áudio e entregando para grandes quantidades de pessoas, é que o sentido da audição é algo extremamente relativo. Enquanto muitas pessoas poderão gostar mais do áudio da Flip 6, certeza tenho que muitos também elegerão aqui o áudio da SoundJoin como sendo melhor do que aquele entregue pela empresa norte-americana. Ainda assim, temos aqui basicamente a mesma configuração de drives, composta por um woofer e um tweeter, basicamente a mesma potência nos dois dispositivos, e muito melhor do que eu ficar aqui despejando palavras sobre vocês, bora lá conferir na prática, tanto em ambiente aberto quanto em ambiente fechado, como que esses dois dispositivos se saem ao executar músicas sob as mesmas condições. Nas conclusões eu falo um pouquinho mais sobre aquilo que eu particularmente pensei sobre esses dois equipamentos, então bora lá, apertem novamente os seus fones e pau na caixa JBL Flip 6 e Huawei SoundJoin. JBL Flip 6 e Huawei SoundJoin JBL Flip 6 e Huawei SoundJoin JBL Flip 6 e Huawei SoundJoin JBL Flip 6 e Huawei SoundJoin. JBL Flip 6 e Huawei SoundJoin. JBL Flip 6 e Huawei SoundJoin. JBL Flip 7 e Huawei SoundJoin. JBL Flip 6 e Huawei SoundJoin. I'm a real one my day was Can't say none Try to dig, girl, there ain't none I make the money that saves you My darling got me started hanging on Baby when we met I was kinda lonely I had lost my groove No one better hold me Just what I wanted Just what I needed You saw me through I was on a slow train Headed for a heartbreak You came along Played a new song So turn it on Don't ever stop It's how you do The things you do And I don't mind Just take your time When I wake up early in the morning And when I come home at night Everything is covered in darkness And the sun is out of sight I guess I'm living in the darkness Because I sure can't see no light Ever since you left Ever since you left You left with nothing but a cloud in the sky And there's no day It's only night I tried to make this world I tried to make this world a little brighter But the flame was put to rest Now everything is covered in darkness Now everything is covered in darkness And my heart is put to the test I guess I'm living in the darkness Because I sure can't see no light Ever since you left You left with nothing but a cloud in the sky You left with nothing but a cloud in the sky Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Chegamos às conclusões E é exatamente aqui Onde resumimos o episódio de hoje Como dito desde o início desta edição A Huawei desenvolveu neste projeto Uma caixa para ser melhor do que a Flip 6 da JBL Tudo isso levou a algumas consequências inevitáveis Como já citado Tanto o peso quanto as proporções desta caixa São maiores do que a Flip 6 E o pior de tudo Temos também um valor Seja no Brasil ou mesmo no exterior Que é basicamente o mesmo Ou em alguns casos até mais caro Do que a caixa norte-americana Dessa forma e deixando aqui as minhas opiniões pessoais Caso eu tivesse que simplesmente escolher Um desses dois projetos Como dito Não estarei sendo aqui fanático ou hater De nenhuma dessas empresas A minha escolha pessoal seria a Huawei SoundJoin Não por apresentar uma qualidade de áudio absurdamente maior do que a Flip 6 Mas sim por apresentar uma questão de autonomia bem maior do que o modelo da JBL Ainda assim, tenho que deixar claro De que o maior desafio da Huawei não será exatamente fácil Penso eu Que caso o brasileiro venha a tirar do bolso entre 700 ou até 800 reais para comprar uma caixa Bluetooth Dificilmente ele deixará de estar adquirindo uma caixa da JBL para estar investindo em um modelo chinês Geralmente quando a grande maioria das pessoas por aqui decidem investir em um modelo chinês O que eles estão procurando é o famoso custo-benefício O que não vem a ser nem de longe o caso quando falando da Huawei SoundJoin Ainda fazendo jus a esta caixa Temos aqui basicamente a mesma qualidade de áudio Definição, clareza, balanço de médios graves e agudos Presentes na JBL Flip 6 O que mostra para aqueles conhecedores de tecnologia Que a Huawei continua tendo a mesma grandeza de outros departamentos Já tão conhecidos por aqueles que curtem o mundo das tecnologias Essas foram as minhas sinceras e honestas opiniões por aqui mais uma vez E a partir de agora campo dos comentários novamente aberto a todos vocês Diz aí o que você achou a respeito deste comparativo Levaria para casa a Huawei SoundJoin Ou você se encanta mais pelo modelo Flip 6 da JBL Como de costume dicas e sugestões são sempre muito bem vindos por aqui E eu vou chegando novamente nos limites desta edição Nos vemos brevemente em uma próxima oportunidade Aquele forte abraço a todos e tchau tchau Aquele forte abraço a todos e tchau